Mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei, dei um pesadelo, voltei a viver Eu hoje estou bem, mas a esteve mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lula Verão sem calor Hoje eu sou a verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão A minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei, dei um pesadelo, voltei a viver Eu hoje estou bem, mas a esteve mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, foi noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou a verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas a esteve mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou a verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado